Olá, garaninhas! Inscreva-se no canal e dá like e vamos lançar! E hoje vamos pra onde, filha? Pra casa do titio Adriano e Tietchanielli. Pra casa do titio Adriano e titchanielli, né? Estamos aqui esperando o vovô. Olha, gente, que paisagem linda! Olha o céu como tá a coisa mais linda! Deixa eu baixar aqui porque tá... Olha pra isso, né, filha? A gente tá aqui esperando o vovô. A paisagem tá perfeita. A Ariel tá aqui já com o cinto, né, filha? Ó. E vamos pegar a viagem. Geralmente é em torno de uma hora, uma hora e meia mais ou menos, né? E vamos gravar tudinho nessa viagem, né, filha? E toda a cadeirinha. Claro, toda a criança tem que estar na cadeirinha e com cinto de segurança. Gente, olha o que a gente tá vendo ali, ó. Um passarinho. Não sei se você consegue ou não vir. Olha aqui, ó. Olha. Coloquei o zoom. A coisa mais linda, gente. Não tô vendo, não. Olha. É vovô Zé, né, filha? Vai com a gente. Olha ali, ó. Vai ali na nossa frente. Ele. Tá vendo? Olha. Olha que dia lindo, gente. E ele tá lindo. Mais lindo. Olha, gente, que paisagem mais linda. Né? É tipo umas serras que tem por aqui, ó. Olha pra isso. Vocês conseguem ver? Ó. O sol também. O céu tá a coisa mais linda. Olha. Olha. Tudo bem. E a Ares tá aqui, ó. Ainda não dormiu, né, Ares? Tá ansiosa, Ares? Pra chegar? Acho que ela tá com soninho já. Vai tirar a sonequinha dela. E aí, filha? Chegamos, né, filha? Vocês querem ver, galerinha? Olha a vista daqui, ó. Ela mora tipo como se fosse numa serra, gente, ó. Tá vendo? É bem alto onde ela mora. Ó. Tá vendo? Né, filha? Vovô que chegou. Vovó. Eles estão ali. Tá vendo? Olha. Vou mostrar pra vocês até o pôr do sol que tá ali, ó. Bem bonito, tá vendo? Só que tá bonito mesmo pra chover. A Ariely saiu com o papai dela. Foi ali no centro da cidade. Eu não tava afim de ir. Eu preferi ficar, né? E é isso. Quando ela chegar, eu mostro ela a vocês, gente. Aqui é bem alto. Então, a gente consegue ter uma dimensão bem ampla mesmo das serras. muito bonito, muito bonito, muito lindo mesmo, tá vendo? Ó. Que coisa mais linda. Gente, ó. Eu trouxe aqui pra casa do Nielin, porque aquela quantidade ia ser muito pra mim e pra Vânio comer. Tá vendo? Tá vendo? Esse bolo tá uma maravilha, gente. E aqui tá a Nielin fritando um queijo. Ali tá macaxeira, só que tem pão, né, Nielin? Pão, tem um bolo. Tem outro tipo de bolo também. Café. Ela tá fritando aqui o queijo. Gente, olha, acabaram de chegar aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês. Aqui. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Arielle, ó. Olha pra isso, ó. Chegaram. Olha a Arielle aqui, ó. Acabou de entrar essa Arielle. Essa Arielle. Ó, filha, vem cá, filha. Ô, filha, fala aqui pra galerinha. Fala aqui. Tu tava onde? Tu foi pra onde? Fala pra galerinha. Passear, né? E deixou mamãe, não foi? Você viu a corrida do jumento? Viu? Eles estavam correndo. Aconteceu um acidente. Um acidente mesmo? O menino foi todo. E foi. Meu Deus do céu. Gente, acabamos de jantar, né? Aqui tem um queijinho, manteiga. Esse queijo é maravilhoso. Tem aqui um bolinho. Aqui tem pão. Pão integral, né? A bolachinha. A coca. Eu nem mostrei pra vocês. Arielle também já acabou de jantar. Tá aqui bolonhesa. Queijo e teve a macaxeira também, né? Aqui bolachinha, né? Então é isso, gente. Gente, olha o que a Arielle tá aprontando aqui, ó. Tá jogando. Eu deixei a luz apagada porque... Ô, filha. Tu tá destruindo o carro. Eu não acredito nisso, não. Tá jogando. É o quê, filha? A polícia vai chegar aí, Vici. Essa Arielle não tem jeito. Olha pra isso, gente. Olha pra isso. Eita, filha. Deixa eu acender aqui. Pronto. Ficou melhor. Tu tá mostrando o quê pra galerinha aí? Tu quer fazer o quê? Ela quer entrar na casa, gente. É GTA. Eu acho que é GTA. Essa menina... Não tem pareia, viu? Já foi passear com o papai, né, Arielle? Já voltou, já jantou. E agora tá aqui, ó. Jogando o joguinho. Chama a galerinha pra jogar contigo. Essa Arielle, viu? Gente, a Arielle agora vai fazer o lanchinho. Eu cortei aqui umas laranjinhas pra ela, que ela ama laranja, né? Aí eu vou chamar ela ali pra fazer o lanchinho. Ó, gente. A Arielle tá aqui comendo a frutinha dela, a laranja. Ô, Arthur, vem aqui, Arthur. Vem aqui, tia. E, mais uma vez, tem um amiguinho aqui de Arielle. Que o nome dele é Arthur, né, filha? O mesmo nome... O mesmo nome do... Do filho de tia Paula. Diga assim... Oi, pessoal! Ele é bem elétrico. Olha pra isso. Vem cá, Arthur. Vem cá. Vem. Vem, tia. Ele é bem elétrico, gente. E o nome dele, por coincidência, é Arthur, né, filha? O mesmo... O bebê de tia Paula também. Também se chama Arthur, gente. Quando ele vir aqui, eu vou mostrar. É. A Arielle tá fazendo um lanchinho da noite. Olha o que é que tem aqui, gente. Um bichinho. Ui, chega da agonia. Né, filha? A Arielle comendo. Ela só chupa o caldo e deixa o bagaço ali, ó. No prato. Quem mais é assim? Porque ela... Né, filha? O jogo ali parou porque a gente tava lá fora, não foi, filha? Tava fazendo o que lá fora? Conversando. Jogando conversa fora. Vou mostrar a vocês lá, as pessoas que tão lá. Pera aí. Olha Arthur, ó. Arthur não para a boca. Arthur tá comendo agora o bolo de 1K de Arielle, né, Arthur? Eita, derrubou. Tia, joga, tia, joga. Olha, gente. E aí, tá gostoso, Arthur? Tá tão gostoso que ele correu, gente. Pra não dar um pedacinho a mim. Olha pra isso. O bolo de 1K de Arielle. Vai, tia. Como o outro, tia. Vai. Bota na boca. Ai, que gostoso, gente. Foi atrás de mais, viu? Quer mais? Ele gostou do bolo, não foi, filha? Ele vai comer esse bolo inteiro, né? Ele aqui repetiu, ó. A tia colocou mais. E ele tá se deliciando com o bolo. Tá gostoso, tia? Tá? Diga, tá? Diga. Tá bom? Tá? Foi lá. De novo. Ah, ele foi mostrar a Arielle que tá comendo também, né, Arthur? Diga, também tá comendo, Arielle. E a Arielle tá terminando aqui já, gente, ó. Gente, essas crianças não param. São 11 horas da noite. Olha pra isso. A Arielle agora arrumou uma companhia, né, Arielle? Olha pra isso. Coitado de tio Adriano, hein, meninos? Olha pra isso. Olha, gente, acabei de dar um banho nela faz um tempinho já, né, filha? Tá tomando o quê, filha? Tá tomando iogurte. Meus amores. Meus amores. A Nini capotou, gente. E vou informar qual é o nosso destino, né? Qual foi o nosso destino, né, que a gente tá. Beijinhos, deixa o seu like e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.